Água da Moura 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 Reba o rega, vou falar ao meu amor Água é bom bocadinho, água é bom bocadão Enfanto rega, não rega, vou falar ao meu amor Eixo amarece a negir, pelo pé da cerejeira Ei de casar contigo, ainda que o teu pai não queira Eixo amarece a negir, pelo pé da cerejeira É se pensar contigo ainda que o meu pai não tenha Agora é bom do cantinho, agora é bom do cantor Enquanto rega, não rega, vou falar ao meu amor Agora é bom do cantinho, agora é bom do cantor Enquanto rega, não rega, vou falar ao meu amor Agora é bom do cantinho, agora é bom do cantor Enquanto rega, não rega, vou falar ao meu amor Agora é bom do cantinho, agora é bom do cantor Enquanto rega, não rega, vou falar ao meu amor